O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã de hoje. Foi na comunidade Fazenda da Barra, área rural de Pato Branco. De acordo com informações do condutor deste automóvel I-30, um dos pneus do veículo estourou. Ele perdeu o controle da direção e acabou atingindo este poste de alta tensão. Logo após, bateu neste veículo Escorte, que trafegava na pista contrária. Danos nos dois veículos. A passageira do automóvel Escorte, Oswaldina Rodrigues Ribeiro, sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe do SAMU. O corpo de bombeiros também esteve no local do acidente. Policiais militares realizaram o teste do etilômetro nos condutores e durante a checagem da documentação, constataram que o homem que conduzia o Escorte estava sendo procurado desde 2011. As equipes tendo ciência do fato ocorrido, deslocou para averiguar os fatos, prestar o primeiro atendimento no acidente. prestar o suporte às demais equipes. E durante o atendimento foi percebida a incongruência em algumas respostas de um dos envolvidos. E diante da situação gerou uma suspeição. escrutinando aí as informações repassadas aí, foi constatado que o indivíduo está com o mandato de prisão em aberto. E agora, além da situação do acidente aí, vai ser conduzido aí para os procedimentos que a viva e se entrega ao DPEM. E aí